E aí E aí ALLO! Como é que eis maninho! Espero que vocês estejam bem. Então no vídeo de hoje estamos no estamos com randoms e desta vez eu acho que vocês vão conseguir notar um bocadinho a minha melhoria no movimento, nos pushes por isso este jogo é um bocadinho mais mexido comparado com aqueles dois primeiros que a gente meteu também levámos uns quantos lasers neste jogo mas acho que no geral isso foi muito bem mas estive aqui a dar uma volta nos fecheiros e acho que encontrei pelo menos dois gameplays de caldeira e se vocês quiserem ver isto num próximo vídeo escrevam nos comentários e claro inscrevam-se se ainda não forem inscritos para não perderem nenhum vídeo não vos roube mais tempo encostem-se bem relaxem e espero que vocês curtam este gameplay i'm hit, i'm hit i see movement movement isso boxe Duty foi tudo né O que é isso? 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 O que é isso?